Hora da notícia! Turcos descobrem a multidão de fãs apaixonados por Jean Yaman e ficam surpresos com tudo o que esses fãs são capazes de fazer pelo ator turco. Saiba de todos os detalhes nesse vídeo, mas antes não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então! Saber o que surpreendeu os turcos. Para isso eu trago para vocês uma revista digital da Turquia, Onedil, que fala sobre esse assunto de forma divertida. Esse homem lançou um feitiço sobre a Itália. Que tipo de amor de Jean Yaman é esse? A matéria vem com o título. Você ficará surpreso com o amor da mãe italiana por Jean. Você já conhece a interação entre o ator Jean Yaman, cuja fama já ultrapassou as fronteiras do nosso país. Se referindo à Turquia e seus fãs italianos, no entanto, uma mãe italiana abriu os nossos horizontes com seu inovador acessório de cozinha. Jean Yaman é um nome que ocupa a agenda da revista, com suas descrições dos acontecimentos e também com admiração quase histérica dos fãs italianos. Jean Yaman, que recentemente deu uma pausa na carreira em nosso país e se estabeleceu na Itália, onde participou de diversos projetos. Tem uma torcida maluca por lá. Além disso, a base de fãs de Jean Yaman na Itália varia de 7 a 70. Jean Yaman, que caminha no meio de multidões e causa tumulto a cada passo que dá. Tem muitos fãs mais velhos e também jovens. Mas uma mãe italiana levou o seu amor por Jean Yaman ao próximo nível, com esse acessório na sua cozinha. E vemos que ela não está sozinha. Hahaha, a mãe do meu amigo italiano também. Eu amo esse homem. Ela assiste seu programa todas as manhãs em turco e aprendeu a dizer bom dia ou algo assim. Além disso, os acessórios decorados com o rosto dele são muito populares no país. Uma nova foto continua chegando. Estou chorando. Desde de manhã. Não sabemos o que diz, mas penso que corresponde a algo como a nossa camisola Binter. Se enviássemos isto para a mãe italiana. Milhões de corações. Uma pergunta. Será que somos assim em comparação com os coreanos? E o que você diz sobre o amor das mães italianas por Jean Yaman? Por um tempo, vi no papel de parede do celular da tia no ônibus. E a matéria termina assim, mostrando as reações dos turcos, vendo toda essa movimentação do fã-clube de Jean Yaman. E aí, o que vocês acharam? Se surpreenderam como os turcos? Conta aqui para mim nos comentários, que eu quero saber. Obrigada pela presença de todos aqui no canal. Um beijo grande. E a gente se vê em breve. Com novas notícias e novidades. Fui! É isso aqui. E aí, o que eu quero saber? E aí, o que eu quero saber?